A gente bota pra samba na hora Vocês sabem bem qual é a minha gang Isso é roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? E o que vai escorrer? Roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Vem, 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 vem E mais em 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu tô preparado Pronto pra fazer o verso improvisado Você é o Tommy, você é o Tomé Hoje você vai tomar bonde de todo lado Fica preparado, você tá na minha casa Você não entende? Se é oito versos, eu tenho muita coisa Pra falar pra você, pra entrar na sua mente A minha rima é diferente Eu provo que eu sou bem mais inteligente Eu queria ser um vilão, mas eu tive que ser herói Você pode me chamar de Megamente? Ah, Megamente inteligência Mas na minha frente você só mostrou demência Porque o seu jogo é o co-corrói O Tommy, Tommy rinha E o Draco toma do Draco, mal foie Então, agora você prepara essa palavra Que quer dizer agora que é? Mais preparada ou mais macabra? Por isso vou ser o arrombado Até ia te zoar, mas moleque, seja zoado Ah, toda hora ele fala de Draco Essa é decorada, todo mundo ouviu aqui na esquina Ele tá mandando rima decorada, eu ganhei Botar cinco pontos pra Sonserina Ai, cinco pontos pra Sonserina Na verdade, mano, a sua rima é simplória Tô mandando decorada, tô igual você E eu me sinto em casa Mas os dez pontos, volta a Grifinória Ah, vai voltar a Grifinória Que pena que você perde aqui na eliminatória Por isso você perde, cê não vê o som Você vai perder dez pontos Isso é prova de quadribom Quadribom, agora cê nem tá de bruço O cartão é vermelho Se fudeu, cê tá expulso Ah, moleque, aqui é que eu desconto Sua cabeça já é embaixo Isso que é três pontos Eu pensei numa rima louca Esse cara tá de toque Ele ganhou o quadribom Palmo de ouro com a boca Esse cara aqui tá atirando Eu sou tipo um Dumbledore Cê tá me peitando? Mentira que agora cê tá nessa rinha E você quicando nas varinhas das varinhas É foda E agora essa é a verdade Não tem querer nem ver com a capa das invisibilidades Aí Segundo lugar Vamos animar, rapaziada Tá mó frio, mas vamos animar Todo respeito Aí, vou puxar um grito Todo respeito Puxa Aí, será, levanta a mão Vamos animar Vem geral Vem geral Hey, hey, hey Mas isso é roda cultural Porra, batalha do tank O que vocês querem ver? Sogue! Mas é roda cultural Batalha do tank O que vocês querem ver? Sogue! Boa, 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 boa Eu vim de longe Acredito em bem mais do que Itaquera Eu vim se tipo Kratos Porque eu vim o deus da guerra E agora mostro que o seu ciclo encerra Um gladiador fudido A sete palmos muito embaixo dessa terra Não mostrou todo o seu desenvolvimento Eu acho que pra mim Você só foi um excremento Tentou mostrar o seu 100% Eu vim tipo nó Mudei King of Fardy E eu tô com um aproveitamento Não falou nada com nada Vou no final Por isso que eu vou mandar o verso Que é sobrenatural A diferença de você para mim É que o Kratos mata deuses Eu só mato o MC E quero que se foda Tá foito São oito Te bato Te amasso Como um biscoito Ele falou de Kratos Tá louco Ele parece o Loki Não é assim que se rima, garoto Não é garoto Porque eu jogo futebol Eu sou tipo a lenda de Hatt Com a lenda de Sol Então prepara Porque agora da sua cara eu ri Arrancando o seu osso Ou a mordida de vir Ele falou que ele é a lenda Então se prepara A lenda é o Smith Vai tomar tapa na cara Quando eu faço rima Eu deixo um esculacho Pagou de maluco Eu deixo em pedaço Ai, que em pedaço Tá numa boa Cê achando que mandar essa rima Mas foi à toa Pra mim você parece O J.J. ou Momoa Qual o Jason? O Jason que bombou a minha rola E que isso tem a ver? Isso nem teve sentido Com o meu ataque Com a construção Eu improviso Cê tá na minha casa Vai pra puta que pariu Tá expulso da mansão Que eu vi com flambe de um fio Ai, não Scremento Te joguei a faz fora Te joguei já faz tempo Porque agora O talento que eu esguicho Eu sou o caminhoneiro E hoje eu vim buscar o lixo Vem buscar o lixo Só que não entende na base Só caminhão de lixo Me chama Optimus Prime Ele me chamou de lixo Pra esse arrumado Cê me jogou no lixo Meu talento é reciclável, porra Vamos e palmas e palmas E palmas e palmas Barras foram entregues Tenho certeza Que quem tava prestando atenção Viu o bagulho E agora Quem tava prestando atenção Faz aquele voto Com todo respeito Barulho Quem gostou mais Da rima do MC Draco Pensando de uma forma diferente Vamos pra cima E muito barulho Para a turma É isso né MC Draco Para a próxima